Hoje é dia 28 de dezembro e o Marquinhos aí que apresentou o Michael Jackson a outra vez vai ter outra coreografia né? Como é que você preparou? Foi um Dangerous com uma coreografia que eu fiz uma montagem, coloquei uma na outra Também tem um outro borrisinho que Jackson faz logo no começo, vai ser legal a coreografia É a segunda vez né? A segunda vez, é isso aí Agora na outra vez tava sem luz, a outra vez vai dar pra filmar Ah sim, sim, sim Valeu Nós temos uma coreografia aí E 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 aí Deputado Through Let's dance Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.